Crédito ou débito? Crédito, por favor. Crédito. Crédito ou débito? Crédito, por favor. Crédito. Crédito, por favor. Respondendo a perguntas como essas, se não tivermos um bom controle de nossas finanças, acabamos nos perdendo em nossas contas. E aí já nem sabemos quantas parcelas temos que pagar. Agora, com as novas regras de pagamento da fatura do cartão de crédito, precisamos estar mais atentos a como estamos gastando o nosso dinheiro. O Saiba Mais explica esse assunto. Participe com a gente, envie perguntas pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037. A gente espera a sua dúvida. Até lá!